Bom dia, Manaus está amanhecendo com 24 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. O clima tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover apenas 4 milímetros. Hoje é 28 de maio. É dia de Santo Agostinho de Cantuária. Chegamos aos 147 dias do ano e faltam 218 para terminar 2018. Comemoramos também o Dia do Profissional Liberal, Dia Nacional da Mata Atlântica, Dia do Serviço de Saúde e o Dia Mundial dos Meios de Comunicação. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? 1941, navio de guerra alemão Bismarck é afundado no Atlântico Norte, matando quase 2.100 homens. 1994, o Nobel de Literatura Russo, Alexander Solzhenitsyn, regressa à Rússia após 20 anos de exílio nos Estados Unidos. 1999, o Tribunal Internacional de Crimes de Guerra de Haia, Países Baixos, Indiciais Lobadan Milosevic e mais 4 pessoas por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos em Kosovo. O que é destaque nesta edição? O ministro diz que empresas responsáveis irão pagar por apoio criminoso à greve. Depois dos caminhoneiros, agora é a vez dos petroleiros entrarem em greve a partir da próxima terça-feira. Escolas da Rede Pública de Manaus retomam aulas nesta segunda-feira. Provas de processo seletivo do CETAM estão confirmadas para este domingo em Manaus e 40 municípios. E mais, saúde, humor, antigos reclames e a discografia hoje com a cantora paraguaia Perla estarão a partir de agora na maior e melhor revista do rádio. É o Jornal da Manhã Especial de Domingo que está começando. Seis horas e trinta e seis minutos em Manaus, vamos às nossas primeiras notícias. O ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, informou ontem à noite em entrevista coletiva junto com o ministro Sérgio Etchegoyen, da Segurança Institucional, que a Polícia Federal instaurou trinta e sete inquéritos em vinte e cinco estados para apurar prática de lockout, paralisação por iniciativa ou com apoio das empresas durante a greve dos caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal informou que havia quinhentos e oitenta e seis pontos de bloqueio em estradas até as dezenove horas de ontem. Também foram registrados quinhentos e setenta e sete pontos desbloqueados. O ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, recheçou as alegações de que ele teria mantido vínculo com cartéis do narcotráfico durante sua ascensão à presidência do país. Em vídeo postado nas redes sociais, Uribe afirma que essas são notícias falsas veiculadas em período eleitoral e que não existem provas das acusações. Os indícios dos laços entre o ex-presidente colombiano e narcotraficantes aparecem em documentos desclassificados do Departamento de Estado americano, revelados justamente no momento em que Evan Duque, o candidato apoiado por Uribe nas eleições presidenciais, aparece liderando as pesquisas de intenções de voto. A fronteira entre Tabatinga, município a cento e oito quilômetros de Manaus e a cidade colombiana de Letícia foi fechada na madrugada de ontem. O objetivo é assegurar uma ordem pública durante a eleição para presidente do país. O bloqueio é feito pela Polícia Nacional da Colômbia que impede a passagem de veículos no local. A aviação de guerra israelense bombardeou dois alvos do Hamas na faixa de Gaza ontem à noite sem que se reportassem de imediato vítimas ou danos e formou uma fonte de segurança do enclave palestino. Um dos alvos localizados em Rafah, no sul, era uma instalação de brigadas de Zidim Al-Kazan, braço armado do movimento islamita, segundo as fontes. O outro foi apresentado exclusivamente como uma instalação do Hamas no centro do enclave. Michel Temer ainda nem conseguiu desatar totalmente o nó da paralisação dos caminhoneiros e já está diante de um novo aperto. A Federação Única dos Petroleiros, em entidade sindical que representa os funcionários da Petrobras, decidiu deflagrar uma greve nacional de advertência que vai durar setenta e duas horas. Os braços serão cruzados na virada de terça para quarta-feira, dia 30 de maio. As atividades só serão retomadas no final da noite de sexta-feira, primeiro de junho. Em comunicado divulgado no seu site, a FUP informa que a parada de três dias é uma prévia da greve por tempo indeterminado, coisa já aprovada nacionalmente pela categoria. É mais confusão à vista no começo da semana. As provas do processo seletivo para cursos técnicos e cursos de especializações técnicas do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, SETAM, serão aplicadas neste domingo na capital e interior. No total, 18.680 candidatos devem realizar a prova aqui em Manaus e 40 cidades do interior. Com a circulação da brota de ônibus normalizada neste fim de semana, as provas serão aplicadas sem alteração em 18 escolas da capital. Os portões dos locais onde serão realizadas as provas vão fechar às nove horas, mas os organizadores alertam para que os candidatos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência. Neste semestre, o SETAM ofertou em todo o Amazonas 5.533 vagas em cursos técnicos e cursos de especialização técnica. As 499 escolas da rede pública de Manaus que tiveram aulas canceladas na sexta-feira por conta da falta de combustíveis voltam a funcionar normalmente amanhã segunda-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o órgão, as aulas para os 238 mil alunos da rede serão repostas em calendário especial que será definido por cada escola. Destaques de capa dos principais jornais do país, neste domingo vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Polícia Federal abre 37 inquéritos para investigar empresários. Polha de São Paulo, número de aeroportos sem combustível volta a aumentar e já chega a 13. O Estado de São Paulo, petroleiros decidem entrar em greve de 72 horas na próxima quarta-feira. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governadores cobram e PT leva a Lula plano B para a escolha de candidato. Valor econômico, crise no abastecimento pode interromper serviço de telecomunicações. Estado de Minas, BH não terá ônibus neste domingo. Jornal do Comércio no Recife. Governadores do Nordeste criticam a Petrobras, mas não abrem mão do Stacid. Fortaleza Diário do Nordeste, dono de posto é preso por desacato ao não ter estabelecimento reabastecido no Cariri. Zero hora, Porto Alegre temer a assina decreto que autoriza governo a requisitar veículos particulares. O Brasil econômico, companhias aéreas já cancelaram 38 voos por falta de combustível. Seis horas e quarenta e um minutos em Manaus, do outro lado da bancada tem à minha frente o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Eu tenho a alegria de cumprimentá-lo mais uma vez nesta manhã de domingo. Bom dia, Dom Sérgio. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Hoje, domingo, dia da Santíssima Trindade. Dia bonito, né? Que jose para Deus, o mistério de Deus na nossa vida e na vida do mundo. Dom Sérgio, a semana que começa hoje, muitas atividades na igreja? Sim, temos Copos Cristo esta semana, né? Copos Cristo, grande festa da Eucaristia, feriado, quatro horas da tarde, uma missa depois da oposição e a adoração no final da oposição. Uma missa campal. Missa campal. Copos Cristo é a festa da Eucaristia, que é a igreja que confessa sua fé na Eucaristia, né? Foi muito importante, uma festa importante da igreja. E, Dom Sérgio, no último domingo tivemos a festa de Peste e Costes, este ano com o público menor, né? Foi um pouquinho menor, porque a chuva espantou algumas pessoas, né? Pessoas de idade, pessoas que têm criança, não foi uma vez da chuva, mas foi muito bom, muita gente, mesmo assim. E, como sempre, é um grande fé de confraternização da igreja, a igreja de Manaus, que seriam padres, bispos, o povo em geral, oferecendo a sua fé na igreja, no mesmo Deus, no mesmo Jesus, e somos todos irmãos e irmãs. Essa é a grande mensagem deste ano. É a fraternidade que o Espírito provoca em nós. Dom Sérgio, daqui a pouco vai estar na Catedral Metropolitana? Sim, sete e meia da manhã. Depois, à tarde, tem um encontro com os três mandos, uns quatro mil três mandos na igreja, que são os operários, mas a greve não atrapalha, né? Dom Sérgio, hoje já vai começar a normalizar os postos de abastecimento, inclusive os postos de combustíveis em Manaus, começaram a ser reabastecidos ontem à noite. Muitos postos já voltaram a funcionar. Hoje já estão funcionando normalmente em muitas partes da cidade, felizmente. O que não é, felizmente, é que mal terminou essa greve. Muitos pontos ainda aí, mais de 500 pontos ainda em estradas brasileiras estão bloqueados. E já se anuncia agora a greve dos petroleiros. E a greve foi começada a terça para quarta-feira. É um desgoverno, né? A gente percebe que o governo perdeu a rede dessas coisas. É perigoso isso, muito perigoso, porque ninguém sabe quem está por trás disso. Quem é que realmente promove a greve, né? Força dos caminhoneses, meu povo, serve as empresas, empresas. Mas são os interesses por trás de uma grave dessa. Sempre tem interesses escudos por trás de atos dessa natureza, não é, Dom Sérgio? Pois é. Porque o povo quer trabalhar, o povo quer... Agora também o governo, digamos assim, deu o asa para isso. A gente quer ter petrobras de peixe, o petrobras é uma coisa terrível, né? Esse aumento de peixe. Você não sabe o quanto vai custar a gasolina hoje nem amanhã. Quer dizer, é uma coisa que irrita também a população. Teremos uma trégua aí de pelo menos 15 dias. E depois se prepare que tudo voltará com o Dante no quartel de Abrantes, não, Dom Sérgio? E outros problemas também haverão. Acho que o Brasil tem que se preparar com uma grande turbulência, um período turbulento, né? Parece que temos o José aí, ainda não. Estamos às 6 horas e 45 minutos, irmão. Dom Sérgio, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Com Deus, o Santíssimo Trindade, né? Vamos ouvir essa mensagem que nos traz nessa manhã de domingo, Dom Sérgio Eduardo Castilhano e nosso arcebispo metropolitano. Em seguida, ele fará uma oração e, como de hábito, nos dará a bênção. Dom Sérgio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o dia da Santíssima Trindade. O nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Com a sua natureza e três pessoas. Um Deus que é a relação entre pessoas. Como é que nós podemos saber disso, né? Como a humanidade chegou a essa conclusão? Foi o próprio Deus que nos revelou. Ele se revelou a nós, revelou a humanidade. Na oração do dia de hoje da missa, Dizemos o seguinte, que Deus, Pai, enviou o Seu Filho, enviou a Palavra da Verdade e o Espírito Santificador. Ele enviou o Pai, enviou a Palavra da Verdade e enviou o Espírito Santificador. Então, a Palavra da Verdade de Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pois é o Espírito também enviado por Jesus e pelo Pai, o Espírito Santificador. Então, tendo feito isso, nós sabemos que Deus é três, Deus são três pessoas em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus que fala, um Deus que sempre foi comunico conosco. E nós pedimos, então, que professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e da Unidade e do Potente. Que a nossa fé em Deus trino é a fé que nos diferencia. É um Deus pessoal que tem amor, Deus quer amor, nações pessoais. Na leitura de hoje, Deus fala no Antigo Testamento. O escritório do livro de Deuteronômio se diz que será que tem outra nação que Deus falou com ela? Deus falou na Sars-Sardente com Moisés e depois libertou o povo do Egito. Esse é o Deus de Israel, o Deus nosso, o Deus que depois enviou o Seu Filho Jesus, o Espírito Santo também. Então, na leitura do Evangelho, Jesus manda que os discípulos vão a todo mundo batizar. Isso é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Fomos convocados a viver essa vida de fé, essa vida de trindade, né? Vida do amor. Deus é amor, então nós nos realizamos também no amor. Nós nos realizamos nas relações pessoais com os outros. Isso que nos realiza como pessoa. A pessoa não seja de relações, seja de relação pessoal. Quem não ama não vê a Deus, também não vive. Quem não tem relações pessoais não vive bem. Não vive completamente. O que vale na vida são as relações pessoais que nós temos com os outros. Porque Deus é assim, Deus é trindade, Deus é relação. Depois, na segunda leitura, fala-se que é segundo Espírito. Segundo Espírito de Deus. É ser filho de Deus. Ser herdeiro de Deus. Ser coerdeiro com Cristo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Ser herdeiro na comunidade. A comunidade é a fonte da comunidade e é a Santíssima Trindade. Não é a família. A família é a sua fonte da Santíssima Trindade. Por isso, é importante as famílias e as suas familiares serem boas, porque a fonte é a Santíssima Trindade. O modelo de vida é a Santíssima Trindade para nós. A verdadeira comunidade. A primeira comunidade. Grande e perfeita. Então, Deus é um Deus que se revela a nós. Não é Deus. Nós nunca teremos conseguido isso pela razão. Mas Deus revelou-se assim. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando enviou o Seu Filho, Jesus. Depois, quando enviou o Espírito, a Igreja. Dão a experiência de salvação que nos tem, Senhor Deus e a Trindade. Então, invocar a Santíssima Trindade sempre. Fazer o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Invocar a Santíssima Trindade sobre nós. Então, rezar. Ó Pai, que criaste o universo. Criador de tudo. E que nos enviaste a palavra da vida, Espírito e do Espírito. Para que nós cresçamos em vós. E ainda em vós, mudássemos de vida. Vê-semos uma vida de filhos e herdeiros. Coerdeiros de Cristo. Contra o Pai e do Seu povo. Acompanha-nos neste dia. Neste domingo e nesta semana. Dão que a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Senhoras e Pessoas para sempre. Amém. É um bom domingo a todos. Uma boa semana. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E realmente se acompanhem. Somos filhos de Deus. Nossa dignidade é essa. Filhos e filhas de Deus. Coerdeiros com Cristo. E enriqueçam os outros filhos. Se Ele nos conquistar esse direito. Bom dia a todos. Boa semana. D. Sérgio, boa missa daqui a pouco. Tenho certeza que mais uma vez a Catedral Metropolitana de Manaus vai estar superlotada para ouvir a mensagem que o Senhor trará nesta manhã de domingo a todos os fiéis na nossa Catedral. É fazer um convite para a missa de Corpus Christi na quinta-feira, quatro horas da tarde, começa a missa, ali na sete de setembro, depois tem a procissão, no final a adoração do Santíssimo, né? Porque a Corpus Christi é isso, a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, pistas, quatro horas, procissão, seguida a adoração. A missa Campal será realizada, como sempre, na sete de setembro, confluência com o Eduardo Ribeiro e também conhecida como Esquina, seria isso? É, exatamente. Esquina. Então, até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Saúde, boa missa. Seis horas e cinquenta minutos em Manaus. Eu estou indo para terminar o mês, ainda há pouco, falava que hoje era dia vinte e oito, mas hoje é dia vinte e sete. Desculpem a minha falha. O Hernandes, que havia me dito que era dia vinte e oito, depois de São Paulo, não é vinte e oito, é vinte e sete. Ele me informou errado e eu também não fui ao calendário. Ou seja, a minha obrigação era falar certo, né? Mas é isso aí, desculpem. A nossa falha, hoje é dia vinte e sete, não vinte e oito. Vinte e oito é amanhã, segunda-feira, não é, Dom Sérgio? Uma boa segunda-feira também para o senhor, viu? Não esqueça o café da manhã. Seis horas e cinquenta e um minutos em Manaus. E nós queremos mandar um bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando aqui. É na feira do artesanato na Eduardo Ribeiro, que já está em pleno funcionamento. Vamos falar um pouco aqui sobre coisas que muita gente, Hernandes Sampaio e ouvintes do Jornal Especial de Domingo, uma coisa esquisita. Eu sempre achei esquisito isso. Você é agradecer uma pessoa e dizer muito obrigado, como se você fosse obrigado a alguma coisa. Vamos esclarecer isso, não é? Muito obrigado. Por que a língua portuguesa obriga a gente a usar a palavra obrigado? Dá hora de agradecer alguma coisa? Não é esquisito quando paramos para pensar nisso? Acho até grosseiro, pois dá a entender que a pessoa só fica grata porque é forçada. Onde está a obrigação? E outra dúvida, uma mulher pode dizer obrigado ou deve ser, ou deve sempre dizer obrigada? Vamos lá. A frase completa seria, fico-lhe obrigado. Fico-lhe obrigado. Ou seja, passo a partir deste momento a ser seu devedor. Na linguagem jurídica, obrigado é também um substantivo que significa sujeito passivo de uma obrigação, isto é, de uma dívida ou outro compromisso contratual. Para entender o porquê, é preciso explicar de onde vêm as expressões. A origem do agradecimento é obscura, mas houve um tempo em que quando alguém recebia um favor ou um presente, era obrigatório retribuir. Assim surgiu o obrigado. E mais tarde, sua variação no feminino. Ele vem do verbo em latim, obrigale, que significa responsabilizar, dever. Por isso, quando alguém nos agradece, é como se dissesse, fico devendo uma obrigação. Por educação, quem presta um favor responde de nada, que significa de modo nenhum, e vem do latim, renatan. Aqui no Brasil, o regionalismo acabou dando origem a novas formas de dizer o mesmo, como imagina, não há de que, e outras mais informais e recentes, como falou e valeu. Independentemente da versão escolhida, quando respondemos ao obrigado com expressões do gênero, estamos dizendo que de modo nenhum você é meu devedor. Você não é obrigado a nada e tem o dito. Seis horas e cinquenta e quatro minutos em Manaus, o Luiz Costa me manda aqui sobre o ar-condicionado. Vamos ler alguma coisa sobre o ar-condicionado. Desde sempre, a humanidade sente calor. Assim, não foram poucas as tentativas de se obter algum refresco? Já os antigos romanos mais abastados tentavam resfriar suas casas ao induzir a água dos aquedutos para que circulasse entre as paredes. Na Ásia, chumaços de capim eram afixados sobre as aberturas para tentar diminuir a temperatura no interior das habitações. Ao longo dos tempos, várias foram as tentativas rústicas de tornar o verão mais ameno. Mas foi o engenheiro norte-americano, o Eris Carrier, que tornou possível a vida dos escritórios abarrotados e o capricho de dormir de cobertor em pleno janeiro. O primeiro sistema da Carrier, que é marca de ar-condicionado, criado em 1902, tinha pulverizadores para refrescar o ar. Mas o uso da amônia transformava a descoberta numa aventura perigosa. A substância provocava explosões ou intoxicação em caso de vazamento. Em 1928, o freon, nome comercial dos gases CFCs, substituiu a amônia com mais segurança. No início, o ar-condicionado era usado para resfriar máquinas, mas com o tempo, de cabeça mais fria, Carrier percebeu o potencial da invenção e passou a vendê-la para escritórios, hotéis e hospitais. Essa caixa climatizada definitivamente tornou a rotina de todos nós possível acima dos 30 graus. Seis horas e cinquenta e cinco minutos em Manaus, agora é hora de ouvirmos as coisas da cidade. A de Somatos e Jurandir Vieira conversaram sobre o nosso cotidiano. Vamos lá. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Alegria de domingo, bom dia. Mais uma vez, eu peço, lembro daquela música de Raul Seixas, o dia em que a terra parou. Na última sexta-feira, nós tivemos o dia em que o Brasil parou, em que o Amazonas parou, no dia em que Manaus deu uma parada por conta de várias manifestações e, acima de tudo, por conta da falta de combustível em 90% dos postos da capital amazonense aqui em Manaus. E o interessante, Jurandir, que no domingo passado, eu e você, nós comentávamos o exorbitante preço que a gasolina havia sido reajustada na sexta-feira. Dizíamos ainda que nós íamos ganhar um presente do Papai Noel daqui pra dezembro, onde nós teríamos uma gasolina perto ou, se não, passando de cinco reais. Já passou. Pois é. E pra nossa surpresa, na semana que entrou, nós tivemos aí os ventos fracos, foram sendo fortificados, depois se tornou em Vendaval, depois até em Temporal, depois até em Furacão. E algo que a gente, mais uma vez, né, Jurandir Vieira, fica olhando e fica perguntando, né, o que fazer agora, né, Jura, diante de tudo isso? É verdade. Nós tocamos no assunto exatamente prevendo, como tivéssemos prevendo com uma bola de cristal na nossa frente, do que deveria acontecer dois dias depois que nós falamos aquilo aí, comentamos aquilo. Mas exatamente isso, é por conta de decisão, né, decisão. Precisamos é reunir a cúpula brasileira toda de economistas, da área do governo exatamente, e fazer um estudo aprofundado, realmente, desses onze reajustes que houveram numa semana. Onze reajustes em cima só da gasolina. Quem cria impostos é o governo. Quem pode tirar impostos é o próprio governo. Pra quem isso age, precisa haver um encontro de economistas, da cúpula maior do governo, pra quem encontre uma solução pra não prejudicar nem um lado, nem outro. Nem o governo fica prejudicado e nem a população ofendida também, né. Agora tudo isso tem que ser com sabiência, com coerência, sem ser preciso o uso da força, e sim da habilidade. É mais prazer. A Jura de Vieira sempre o sentar, o conversar, o negociar, né, são três verbos aí que nós falamos. Podemos sentar, né, conversar, negociar, né, dialogar, bota aí um quarto, né, que na verdade é apenas um sinônimo, que faz toda a diferença, né, em todos os campos, em todas as áreas da vida, né, sempre a briga, sempre o caminho que não seja a conversa, nenhum desses outros que nós citamos anteriormente, esses caminhos aí, eles, esse caminho, ele é o melhor. É a conversa, é o diálogo, porque brigar é o melhor caminho isso. Todos nós vamos sair perdendo o Jura de Vieira. É verdade. Em vez de melhorar a situação, de resolver uma situação, a gente cria um outro problema, né, porque os reivindicadores, motoristas, taxistas, caminhoneiros, todos estão reivindicando um direito que é deles, e tal. É do povo brasileiro que paga um preço muito alto pelo que está acontecendo no momento. Então, assim, a gente fica preocupado, né, e torcendo para que esse diálogo aconteça, essa boa via da negociação possa realmente chegar, e que todos nós possamos ter uma semana muito melhor do que essa semana. E resultados positivos. Estamos finalizando. Finalizamos ontem, que hoje é o domingo, é o primeiro dia da semana, né, Jura de Vieira. O dia do Senhor, né, um dia onde nós esperamos muito em Deus, que Ele possa nos abençoar, possa nos ajudar, e ajudar acima de tudo os nossos líderes, os nossos governantes, Jura. Por trás disso tudo tem hospitais, tem as forças nacionais, os serviços essenciais, a família brasileira, é isso que a gente espera. Isso mesmo. O Brasil não pode parar por conta disso. Eu tenho uma amiga chamada Dona Terezinha, ela é contadora, excelente contadora, e ela me mandou uma mensagem na manhã que dizia o seguinte, que é uma mensagem que foi escrita há mais de dois mil anos, lá no livro sagrado da Bíblia, que diz assim, Quando o governo é formado por homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo, acaba desconstruindo a sua nação. Isso é pra você, isso é pra mim, isso é pra todos nós pensarmos quem realmente nós entregamos os nossos destinos. O destino, o comando da nossa casa, o comando da nossa comunidade, o comando do nosso estado, da nossa cidade, enfim. E esses homens são justos? Esses homens estão governando aí pra que todos nós possamos estar bem? Fica a pergunta, né, Jura de Vira, e a ponderação que pertence a cada um de nós. Palavras da Bíblia. Jura de Vira, seu tchutchutchu final. Bom domingo a todos, um tchutchutchu bem gostoso. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do infalível e sempre apaixonado, o nosso eletrizante Chacal Colete. Voltamos ao estúdio principal com ele, o nosso comentarista, como sempre presente, aquele que sempre tem uma pitada da informação correta, né? Ele sempre tem a sua opinião abalizada. Pelos melhores institutos de pesquisas do mundo, ele, o nosso catedrático Hernandes Sampaio. Temos ainda, sempre, graças aos céus, o comando do nosso brilhante, magnânimo jornalista, o comandante Paulo Guerra. Bom dia. Menos sete horas e dois minutos em Manaus, os motoristas passam três horas em fila na madrugada de hoje para abastecê-la em São Paulo. Aqui os postos de combustíveis, muitos deles já reabastecidos e muita tranquilidade. 14 aeroportos continuam sem combustível neste domingo em várias partes do país. Vamos falar um pouco de loterias e aquela da sorte que já foi o concurso número 004. Tivemos as dezenas sorteadas 06, 07, 13, 15, 18, 19 e 29. Imaginem só que ninguém acertou essas dezenas. Esse prêmio já está acumulado logo no concurso número 4. 172 apostadores que fizeram seis números vão receber um mil ou um mil oitocentos e doze reais e dezoito centavos. Para cinco números, aquela quantia bem pequena de vinte reais para sete mil duzentos e noventa e nove apostadores. O mês da sorte foi em janeiro, primeiro mês do ano. E na Mega Sena, no concurso 2044, mais uma vez acumulou. As dezenas sorteadas foram 07, 14, 47, 54, 56 e 60. 07, 14, 47, 54, 56 e 60. Daqui a pouco, no domingo, o nosso José Jurandir vai estar dando o repeteco dos números das loterias e, naturalmente, trazendo em tóton os números sorteados de todas as loterias à noite passada pela Caixa Econômica Federal. Vamos falar de aniversários? Estamos às sete horas e quatro minutos. Hoje quem está aniversariando é a minha titia Eunice Mitoso, completando noventa e quatro anos. Não tenho mais detalhes, mas sei que vai ser realizado um almoço em família para comemorar os noventa e quatro anos da tia Eunice Mitoso. Eu recebi aqui algum aniversário da Ana, não consegui decifrar o sobrenome da Ana, mas eu sei que ela mora na rua C9, Japim 2. Ela é estudante de Direito do Ciesa. E a Ana, residente lá no bairro do Japim 2. Deixa eu ver quem mais aniversaria. Dona Almeirinda Moreira, completando noventa e quatro anos, lá na rua C24, também no Japim 2. Aos aniversários de hoje, vocês se contactaram aqui com o Jornal da Manhã, especial de domingo. E vocês que não conseguiram contactar e que aniversariam hoje, sintam-se abraçados, homenageados por nós e o nosso tapete vermelho. As sete horas e cinco minutos em Manaus, eu quero registrar aqui que no próximo dia trinta, às vinte horas, na igreja Nossa Senhora de Nazaré, será realizada a missa de primeiro ano de falecimento de Eucin Ximenes de Albuquerque. E o tempo passou rápido, parece que foi ontem que Eucin partiu. E as minhas filhas Andréia, Andresa e Adriana, também, assim como eu, estão convidando parentes e amigos para esta missa de um ano de falecimento de Eucin Ximenes de Albuquerque, que vai acontecer na igreja Nossa Senhora de Nazaré, no dia trinta, às vinte horas. Estarei ali para fazer a primeira leitura durante esta missa, que será realizada no dia trinta, às vinte horas, repito, na igreja Nossa Senhora de Nazaré. E aproveito para mandar um beijão para Andresa, para Andresa e para Andréia, que está lá em Brasília, acompanhando o jornal especial de domingo. Nós agora vamos falar de saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente lembra de Gilberto de Paula. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, cortomuniculano. Vivemos em um mundo hoje em que duas palavras tornaram-se os marcadores semânticos do momento que vivemos. A palavra conexão e a palavra disruptora. A palavra conexão é o marcador semântico do momento que vivemos hoje na medicina. Em que, no passado não muito recente, nós procurávamos na medicina entender cada doença de forma isolada. Ou seja, nós estudávamos o processo da doença de uma forma anatômica. Ou seja, se uma pessoa tinha uma inflamação em uma determinada parte do corpo, um especialista estudava essa doença e essa doença era vista apenas anatomicamente por aquela especialidade a qual se relacionava essa região anatômica. No século XXI, isso modificou de uma maneira completa, porque nós passamos a perceber que no que diz respeito às doenças degenerativas, muitas vezes um processo inflamatório está conectado com o outro. Por exemplo, as doenças cardíacas podem ter relação com diabetes. O diabetes pode ter relação com doenças inflamatórias da gengiva. As doenças inflamatórias da gengiva podem ter relação com diabetes. Ou seja, não se sabe exatamente onde começa uma, onde termina a outra, mas o fato é que elas têm uma conexão. Então, quanto maior o número de processos inflamatórios que você tem no seu corpo, maior a possibilidade de você ter complicações sistêmicas. Esse pensamento de conexão do corpo, da conexão entre as partes do corpo na totalidade, é um paradigma que nós estamos vivendo hoje no século XXI. A outra palavra é a disruptura. A disruptura tem a ver com pensamentos inovadores. Existem ideias, conceitos que emergem de uma maneira tão forte que acabam modificando completamente o pensamento médico estabelecido. Uma disruptura conceitual que está acontecendo nesse momento é a percepção de que muito do que está acontecendo no aparelho digestivo pode ter uma relação com várias doenças no organismo. Entre elas, uma relação entre o cérebro. Ou seja, se o intestino inflama, essa inflamação no intestino, ela pode ser relacionada, se está relacionada com uma inflamação no cérebro. Existem hoje grandes pesquisadores no mundo que estão estudando essa relação entre as inflamações causadas por alimentos, em especial o glúten, e doenças como Alzheimer, como diabetes, como doenças cardíacas, como doenças imunológicas. Ao estudarmos o papel inflamatório que os alimentos podem ter no aparelho digestivo, automaticamente nós começamos a nos conectar com outras possibilidades de doenças à distância do aparelho digestivo, como é o caso do mal de Alzheimer. O doutor David Pellmutter é um neurologista da Universidade Norte-Americana de Miami e ele é um PHD, ou seja, ele escolheu uma área de atuação que ele vai estudar ao longo de toda a sua vida e a tese da vida dele. A tese do doutor David Pellmutter é de que o Alzheimer, na sua maioria, é uma doença causada por um processo inflamatório no cérebro que tem o seu início, a sua gênese, dentro do aparelho digestivo, em especial no intestino, ocasionada por inflamação a alimentos, em especial glúten. Essa é a tese da vida do doutor David Pellmutter. Então, se um médico for capaz de detectar que está havendo um processo inflamatório no intestino de um paciente, e se o médico também for capaz de estabelecer que esse processo inflamatório é causado pela ingestão do glúten, e esse mesmo médico excluir da dieta do seu paciente, baseado nessas suas convicções diagnósticas científicas, é possível que um médico orientando o paciente nesse sentido possa prevenir o mal de Alzheimer. Então, é nesse sentido que a questão da nutrologia hoje ela ganha importância muito grande na atualidade, porque ninguém mais é treinado, atualizado, para fazer um diagnóstico de relação causa e efeito entre inflamação no intestino e glúten, do que os médicos nutrólogos. Então, diante disso, nós estamos vivendo um exemplo claro nessa situação de que essas duas palavras, esses dois marcadores semânticos, eles vieram para ficar. A conexão que existe entre intestino e cérebro e o conhecimento disruptor de que uma inflamação no intestino pode resultar numa doença crônica degenerativa cerebral. Então é isso aí. No próximo domingo, faça chuva, faça sol. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui com você. Um forte abraço. Sete horas, onze minutos, Ema. Nós vamos falar um pouco de esporte. Ontem tivemos a surpreendente vitória do Esporte Clube Recife sobre o Palmeiras, jogando lá no campo do Palmeiras. Três a dois, o esporte venceu. No último minuto do jogo, já nos descontos, o Palmeiras teve um pênalti ao seu favor, ele poderia empatar o jogo e o goleiro magrão do esporte pegou o pênalti. E no fim, o esporte venceu o Palmeiras por três a dois. O técnico do Palmeiras está na corda bamba. E jogando lá no Independência, o Flamengo foi ontem a Minas e venceu o Atlético Mineiro também com gol quase ao final da partida de Everton Ribeiro por um tento a zero. O Fluminense finalmente venceu o Chapecoense e foi três a um com dois gols de Pedro ontem à tarde. Os principais resultados de ontem. Hoje, muita bola rolando pelo Brasil. E morreu uma das figuras mais conhecidas da cidade. Nessa nota de falecimento, é do senhor José Carvalho, dono do Bar do Carvalho, na esquina da Ipichuna, com a Casa do Branco. Seu corpo está sendo velado na funerária São Francisco, na rua Carvalho Leal. E onde sairá às onze horas, para o sepultamento no cemitério São João Batista. Noticiamos com pesar o falecimento do senhor José Carvalho, dono do Bar do Carvalho, lá no bairro de Caixueirinha, lá no Bar do Carvalho, lá em Ipichuna, com a Castelo Branco, um dos mais conhecidos bares do bairro de Caixueirinha e de Manaus, naturalmente. Vamos interagir com os nossos ouvintes, mandando um bom dia para todos que estão acompanhando o Jornal Especial de Domingos, os taxistas da cidade, principalmente aqui na Eduardo Ribeiro, e também aos que estão na Feira do Artesanato, também na Eduardo Ribeiro, a feira que funciona todos os domingos. Abraão Tamer, bom dia para ti. Abraão, vou mandar o Ministério das Comunicações atrás de ti. Abraão Tamer, bom dia para ti, a Jerusa Santos, o doutor Nicolau de Bório, o doutor Raimundo Silva, o doutor Manoel Barros, o seu Chiquinho Camili, que é lá do Estaleiro Júlio, o homem forte do Estaleiro Júlio, o seu Chiquinho Camili, bom dia para ele, Luiz Costa, Dona Terezinha, Ricardo, Jussara, o Antônio Costa, o Luiz Costa, Dona Terezinha, o Ricardo e a Jussara moram aqui, na 24 de maio. Dona Terezinha do Cartório, que acompanha o nosso Jornal Especial de Domingos, Dona Conceição Paiva, Dona Flora, o doutor Mário Amorim, Dona Macrina, o Edson Loureiro Gonçalves, bom dia para ele, João Santana e a sua Lúcia, lá no Parque das Laranjeiras, José Pinto Tera, professora Fátima Faria, lá na rua Apurinã, Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, o ex-martelinho de ouro, Dona Nair e a Renê no bairro do Alvorada, o Flávio Seabra e o outro Flávio Assem, e a Rosa também acompanham o Jornal Especial de Domingos, Julinho do Bradesco, Júlio, bom dia para ti, seu Fernando, também o homem forte do Bradesco, e a gerente prime do Boulevard Tatiane, Alexandre Guerra, Cristóvão, que é agente penitenciário da SEAP, o Clóvis Amaral, o nosso coleiro, e o homem da toalha vermelha, Dr. Andréa, que está acompanhando o jornal lá em Brasília, a Andresa, no bairro de Adrianópolis, lá no bairro Nossa Senhora das Graças Antigo, Beco do Macedo, e também conhecido como Vieira Alves, Adriana, lá no Parque das Laranjeiras, a Débora, bonita foto em Adriana e Débora, Gabriel e a Maria Eduarda, o pequeno Guilherme com seus quase 50 quilos, a Taiva, que é o Pacotinho, o Ariel Caleb e o Chumbinho, que estão acompanhando o jornal, a Jovanca, o Antônio e o Pequeno Francisco, lá em Curitiba, saúde pro Francisco, que está precisando e muito. Jovanca, bom dia pra ti, pro Antônio e pro Francisco, o Jander e a Suelen, que estão também ouvindo o jornal. Deixa eu ver quem mais, o Valdino Castro, lá na Urucará FM, bom dia, Valdino Castro, meu correspondente aqui do Jornal da Manhã, o José Alberto Zeguetele, a Dona Gui e a Pequena Cristina, que estão acompanhando o jornal, lá em Manacapuru. Sete horas e dezesseis minutos, deixa eu ver o que vai acontecer agora. É hora da Turma da Maremança, O assunto aqui é o BOR. A Turma da Maremança, eu tô para apresentar, o Filo do Moro, a Casa do Dia, o Centro Padilho, que traz alegria, você quer projouar, a Turma da Maremança, tem que saber caminhar, e sempre participar, da Turma da Maremança, da Turma da Maremança, Maremança. Dizem que as mulheres demoram muito para trocar de roupa, se pentear, se maquiar, etc e tal. Vai daí. Minha filha, pode começar a vestir-se, porque vamos ao teatro. Hoje? Não, amanhã. Alô? É do colégio que estão falando? É, sim. Meu filho não pode ir à aula hoje, porque tá muito gripado. Quem é você? Eu sou meu pai. Fala um sábio. Qualquer homem pode enlouquecer facilmente, mas com a ajuda de uma mulher, é muito mais fácil. Rapazenda, como é isso? Você chega com o bar de vazio, a vaca não deu leite? Deu sim, patão. Deu cinco litros de leite e um coice no bar. O Joaquim estava aprendendo a dirigir automóvel. O instrutor pacientemente dava as instruções. E agora o senhor liga o motor, engata a marcha em primeiro e sai bem devagar. Aí o Joaquim fez tudo isso, depois abriu a porta do carro e saiu devagarinho na ponta dos pés. Mulher verdadeira, na opinião de Zé Trindade. Bem, mulher verdadeira é aquela que não mente a não ser sobre a idade, o preço que pagou pelo último vestido, o cargo do marido, as notas dos filhos no colégio, os lugares que já visitou e os pedidos de casamento que recusou quando solteira. O Mágico em Ação Meus senhores, aqui está este armário. Que é só qualquer senhora da plateia afinida de vir aqui e entrar nele. Os senhores verão que ela desaparecerá imediatamente. Foi aí que o espectador falou à esposa. Vai lá, meu bem, vai lá. E leve também a sua tida, Mãezinha. Difusora 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 Sete horas e dezenove minutos em Manaus, ministro diz que vai levar a Temer novas propostas para tentar encerrar a greve. É o Carlos Marum que se reuniu ontem à noite com lideranças do movimento Gripista em São Paulo. E agora a hora de antigos reclames do rádio. Entre eles, Lâmpada GE. Vamos recordar estes antigos reclames hoje chamados de comerciais. Difusora 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 Se a lâmpada queimar não adianta espilar nem bater no pé O que resolve é ver logo a mão Lâmpada GE Difusora Lâmpada GE Tem muita diferença é Lâmpada GE Quem já pensa amigo é quem é sempre em casa Lâmpada GE Difusora Nuguete Tchá, tchá, tchá Esta latinha redondinha de Nuguete faz meu sapato brilhar Basta um pouquinho de Nuguete e uma escova Tch, tch, tch Pro meu sapato mostrar Nuguete Penetra no couro Mantenha a flexibilidade Uma fina camada Uma rápida escovada E pronto Nuguete Mais vida Para o seu calçado Nuguete Nuguete Que bom que Nuguete Tch, tch, tchá, tchá Difusora Lá, 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 lá Flit não pode faltar na limpeza do lar Insetos voam Zum, zum, zum Flit chega Não fica nenhum Flit protege a família Flit é sossego de vida Tenho Flit em casa e me sinto protegida Flit, Flit, Flit Que cheirinho de limpeza Que prazer Que bem estar Flit não pode faltar na limpeza do lar Difusora 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 7 horas, 7 horas e 22 minutos em Manaus Bom dia ao Paulo Tasso que está acompanhando também o Jornal Especial de Domingo desde o seu celular Falando em celular você pode não só ouvir como assistir aqui os bastidores do que acontece nos estúdios da Rádio Difusora através do aplicativo humano para celulares você vai lá no aplicativo humano e acessa a Rádio Difusora e vai ouvir e assistir os apresentadores aqui nos estúdios da emissora do povo e de Deus vamos mais uma vez noticiar o falecimento do senhor José Carvalho dono do bar Carvalho na esquina da Ipichuna com um castelo branco o seu corpo está sendo velado na funerária São Francisco na rua Carvalho Leal de onde vai sair às 11 horas para o cemitério São João Batista noticiamos com pesar o falecimento do senhor José Carvalho dono do bar do Carvalho no bairro de Cachoeirinha mas hoje eu vou terminar o jornal da manhã especial de domingo de uma forma bem diferente já que estamos atravessando um período muito conturbado no país principalmente no que se relaciona a essa paralisação dos caminhoneiros que mostraram toda a sua força os homens que transportam as mercadorias os insumos e tudo mexeu com a vida nacional paralisou aeroportos voos foram cancelados hospitais foram atingidos muita gente inclusive com problemas de fornecimento de energia elétrica em algumas cidades é aí pelo Brasil os problemas foram enormes e nos preocupa bastante a anunciada paralisação dos petroleiros na próxima terça-feira agora são os petroleiros aí pronto mas nada melhor de que ouvirmos esta oração que nos traz o Antônio Marcos é uma fé católica e olhai por nós vamos ouvir que é bem para o nosso dia para o nosso tempo e por tudo que estamos vivendo é uma oração Senhor olhai por todos esse chão pelos que tem bom coração Senhor olhai olhai Senhor olhai pelos que nascem e também pelos que partem são saudade vão morar em outro lugar olhai por quem acorda bem mais cedo vai à luta e não tem medo de suar pelo seu pão Senhor olhai por quem se entrega a vida inteira sob chuva só poeira e sempre faz uma oração olhai por nós estenda a sua mão e o seu carinho meu Senhor fique pertinho vem ouvir nossa canção estenda a sua mão e o seu carinho meu Senhor fique pertinho vem ouvir nossa canção olhai Senhor olhai por todas as crianças que carregam esperanças nunca sabem dizer não olhai por este ar que respiramos e por tudo que plantamos nessa terra de ninguém olhai por estes rios e florestas onde tudo é tanta festa onde o céu é mais azul olhai os viajantes e também os imigrantes que caminham desde o norte até o sul olhai por nós olhai por nós olhai por nós descer da sua mão e o seu carinho meu Senhor fique pertinho vem ouvir nossa canção descer da sua mão e o seu carinho meu Senhor fique pertinho vem ouvir nossa canção descer da sua mão descer da sua mão e o seu carinho meu Senhor me divertindo vem ouvir nossa canção descer da sua mão e o seu carinho meu Senhor me divertindo vem ouvir nossa canção sete horas e quarenta e um minutos em Manaus foi aí esta bonita mensagem do Antônio Marcos olhai por nós e vale muito olhai por nós mesmo virando de Vieira tivemos concurso Miss Brasil e uma boa notícia a Miss Brasil é de Itacoatiara é isso? é verdade ela foi conquistou pela sua beleza pela sua desenvoltura pela sua apresentação por tudo ela falou conquistou todos os jurados e teve voto desde as primeiras dez primeiras classificadas depois entre as cinco depois entre as três e foi a primeira colocada ela é Mayra Dias é amazonense formada em jornalismo e é do município de Itacoatiara portanto dois mil e dezoito revela a Miss Brasil que agora vai ao concurso do Miss Universo uma das belezas mais bonitas mais perfeitas do Brasil é amazonense de Itacoatiara é um orgulho pra nós né Paulo Guerra? é verdade e no nosso interior existem realmente mulheres muito bonitas verdade e fala-se muito que em Apuí também tem mulheres muito bonitas né Jurandir? você já ouviu falar nisso Apuí já é porque Apuí é um município de muita migração né gente do Rio Grande do Sul muito sulista gosta dessa área do Apuí sem dúvida tivemos ontem eleição né Jurandir do pessoal da OAB realizou a eleição ontem para saber quem é que vai ser o nosso próximo desembargador o Delcio teve setecentos e cinquenta votos o Carlos Alberto seiscentos e noventa e três o Charles Garcia teve seiscentos e sessenta e sete o Alberto Bezerra seiscentos e cinquenta e um o Jorge Pinho seiscentos e sete o Silvio Costa quinhentos e cinquenta e dois Afimar Cabo Verde quinhentos e trinta e cinco e o Kizen eh quinhentos e vinte e três esses foram os votados o Delcio, o Carlos Alberto Charles Garcia, Alberto Bezerra Jorge Pinho, Silvio eh Costa, Afimar Cabo Verde e o Quinzeiro Jorandir, ontem eu senti você um tanto quanto nostálgico o que estava acontecendo meu caro Jorandir era o clima mesmo era a emoção do sentimento da gente será Jorandir? a gente fica tenso né a gente se perde em meio ao tiroteito a gente se perde aí você se remete a isso desarruma, é verdade a gente se remete a isso e hoje Jorandir como é que vai ser o programa? ah tá bem demais graças a Deus alegrar a ansiedade nós precisamos exatamente dessa energia dessa terapia pra renovar os sentimentos né porque a música é um remédio pra vida da gente cada música conta uma história de uma vida de alguém cada música não importa qual seja o ritmo ela, até porque ela não tem prazo de validade né pode ser a mais antiga ou a mais nova a música mais recente ou mais antiga mas desde que toque o sentimento de alguém é um remédio pra gente ontem eu ouvi você eh colocar o eu nasci há dez mil anos atrás com o Raul Sexto o Raul Sexto realmente tem grandes preciosidades no dia em que a terra parou no dia em que a terra parou no dia em que a terra parou desculpem mas aquela do eu nasci há dez mil anos atrás é outra também é outra também que nos remete a história exatamente passada mas eh ontem o dia em que a terra parou realmente eh veio no momento e você foi muito feliz na escolha desta música ontem do Raul Seixas deveria até repetir hoje viu Jurandir porque a história não terminou e temos aí vamos começar uma semana muito tensa também agora com a greve dos petroleiros já anunciaram ontem já os petroleiros vão entrar em greve de terça pra quarta-feira setenta e duas horas três dias de paralisação e digas três dias de paralisação só uma divertência que aí vai vir a greve geral é é uma outra história é complicado um pouco um pouco sim os petroleiros parando agora e daí agora são os caminhoneiros que transportam e lá esses estão na base estão na fonte a greve dos caminhoneiros não foi especificamente dos caminhoneiros eles fizeram um movimento de manifestação em nome do povo brasileiro é verdade mas foi patrocinada também pelos empresários trinta e sete já foram indiciados inclusive mas é por aí jurandir um bom programa daqui a pouco nós estamos chegando ao final dessa edição especial de domingo do jornal da manhã a maior e melhor revista do rádio que teve na operação de áudio Marcos Salles e Hernandes Sampaio a produção foi de Adsomatos e também a participação do jurandir Vieira que esteve aqui também participando das coisas da cidade no início dessa edição eu conversei com Dom Sérgio Eduardo Castriani nosso arcebispo metropolitano que trouxe a sua mensagem a sua oração e a bênção para toda a cidade a produção eu já falei que foi de Adsomatos e a apresentação de Paulo Guerra Música 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 Tipos para Tipos para FBME